Não, é engraçado, tem algumas coisas básicas que às vezes a gente deixa de comentar, principalmente assim. Quando a gente fala, olha, esse paciente aqui, ele é um classe 3 ou um padrão 3? Na teliradiografia a gente não tem essa resposta. Na classe? Na teliradiografia, não. Do padrão sim. Do padrão sim. Agora é claro, nessa teliradiografia, como nós estamos vendo aqui, olha, o ponto B dessa paciente e o ponto A, que é a maxila, existe um degrau sagital. Negativo. Existe um degrau sagital negativo. Então, se existe esse degrau sagital negativo, significa que aparentemente ela é um padrão 3. Sim. Porque está falando de esqueletos, né? Sim. E por que eu digo aparentemente ela é um padrão 3? Porque não está manipulada, né? A gente pode manipular e esse ponto B chegar mais pra trás. O que é manipular? Manipular em relação cêntrica o paciente. Viram? Isso aí. Até o que é óbvio precisa ser dito. Isso é importante. Manipular em relação cêntrica é muito importante. Se você olha uma teliradiografia como essa e você não manipulou o seu paciente pra ter a certeza que isso aqui é um padrão 3 ou é uma classe 3 esquelética, só de olhar a imagem radiográfica você não pode afirmar isso. Concorda? Concordo. 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 Obrigado.